Ferreira Neto Olá gente amiga, olá gente boa, já tô na área desejando a você, telespectador amigo, você que é o capitão do nosso time, o Camisa 10, um ótimo início de final de semana, como diria minha filha, até que enfim, sextou o papai. 13 de março de 2020, olha que time bacana, olha que equipe sensacional. Aqui ninguém caiu de paraquedas, só tem coba criada. Wilson Caulites, nosso convidado, Márcio Laporte, Jorge Bueri. Jorge Bueri, primeiramente você, qual o seu destaque nessa sexta-feira? Boa tarde Ferreira, ao pessoal de casa também. Ferreira, sexta-feira 13, para muitos é dia de azar, dia de ver fantasmas. E o fantasma do capixabão é o Vitória Ferreira. Serra e Estrela não querem enfrentar o líder, o bicho papão, na segunda fase. Daqui a pouco vamos discutir isso aqui no Esporte Capixabão. É, a nossa resenha está boa, aqui nós tocamos de primeira, Márcio Laporte. Sai para o jogo, Laporte. Viva o esporte, Ferreira Neto. Boa tarde, olá amigos de casa, companheiros de bancada. Segunda-feira começa o Campeonato Exaltino Alves. É o Campeonato Amador de São Pedro, que vai pegar fogo. A gente conta tudo daqui a pouquinho. Ao lado do Márcio Laporte, o narrador esportivo que está fazendo falta ao rádio, hein? Ele arranca na frente, Wilson Caulite. Tudo bem, Caulite? Boa tarde Ferreira, é sempre uma satisfação participar do seu programa. Muito nos honra quando a gente recebe esse convite. Muito bem, nós estamos chegando de peito aberto, de bem com a vida, com a cabeça de homem, coração de menino, valorizando o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. Como diria o Wilson Simonal, simbora galera. Nessa oportunidade, deixa eu perguntar ao Wilson Caulite, saudade do rádio Wilson Caulite. Muita ferreira, muita saudade. A gente passou parte da nossa vida toda fazendo futebol pelo rádio, ouvindo futebol quando criança, acompanhava com o meu pai. E depois a gente teve a satisfação de participar do rádio. E numa época áurea do rádio. Não é que hoje os profissionais merecem o mesmo respeito. Só que a gente participou, o El está aí, a testemunha disso também. Você e outros companheiros que ainda estão por aqui, né? O Paulo Arte é um deles, o Jair Oliveira, enfim. Vários estão aí ainda e a gente tem muita saudade do rádio. Principalmente o rádio quando era dirigido por gente competente, né Ferreira? O que a gente sempre pregou foi isso. A competência tem que estar em primeiro lugar. Não adianta você ter dinheiro no bolso, achar que tem um conhecimento muito grande, se você não tem competência para tomar conta daquilo que você está dirigindo. Ô Jorge Berry, grandes jornadas em você, Wilson Caulite, pela nossa querida Rádio Espírito Santo 1160. É, Ferreira, viajamos tanto, né? Eu, você, Caulite, Wanderleu, Poinho, Oscar Júnior. É, tanta gente boa, né? Que hoje está afastada do rádio. Porque o futebol capixaba piorou, Ferreira. E as emissoras já não dão tanto apoio assim, já não tem equipes de esportes, principalmente aqui na capital. E muitos talentos estão fora do rádio. Eu lembro que quando o futebol é forte, a imprensa esportiva é forte, porque principalmente a transmissão do futebol é uma mania do brasileiro, né? O brasileiro não vive sem rádio, no futebol principalmente. Tanto que você, Ferreira, revelação do rádio do Espírito Santo, na década de 80, foi contratado pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Talvez você tenha sido o último grande talento absorvido pelo rádio do Rio de Janeiro. Para você ver o quanto é importante o futebol daqui estar bem. É verdade, viu? Eu tive o privilégio e a satisfação de trabalhar ao lado de Jorge Cury, do Alcei Bueno de Camargo, Kleber Leite, Ronaldo Castro, só feras. E falando em feras, o Márcio Laporte também tem uma história bacana do rádio, né, Laporte? Olha, o Caulite, que é esse poliposista, esqueceu de alguns nomes. Vou citar, Ferreira, né? Marcelo Fionati, garotinho da Rádio Globo Linhares. Alcenir Coutinho. É, Alcenir tive a satisfação de eu trabalhar com ele na Rádio Capuchão. O garotinho que era, olha o gol, olha o gol, olha o gol. E ele esqueceu o Lima Muniz. O gol, gol, gol. É, gol! Rapaz, são histórias do rádio. Isso aí, o pessoal todo trabalhou com a gente, é verdade. E falando agora em um pouquinho de saudosismo, né? O nosso Ângelo Ribeiro. Isso. O nosso glorioso Ângelo Ribeiro. Ele voltou na Ferreira. Voltou. Está de volta. Voltou, graças a Deus. Trabalho do Jair Oliveira trazendo o Ângelo de volta. Deus que ilumine. Muito bem, o Vitória Futebol Clube. O Márcio Laporte, o Tony Galego, está preparado para retornar, já que ele estava entregue ao departamento médico da equipe de Bento. Ferreira. Já poderia jogar no próximo final de semana, ou seja, amanhã. Mas como não tem jogo, ele volta só no mata-mata e ele está pronto. E ele está pronto? Então vamos conferir. Em dois jogos, Galego ficou fora. Hoje, ele é sem sombra de dúvida a válvula de escape do ataque ao Venil de Bento Ferreira. Mas uma novidade boa para você, torcedor Venil. Ele volta na próxima rodada. É correto, né? Graças a Deus eu já quase não sinto mais dores, né? Da pancada do jogo que eu sofri lá no Caracica. E graças a Deus eu tenho tratado a semana toda que passou aí. Do segundo jogo já que eu fico fora. Mas no próximo jogo aí, sem dúvida, eu já vou voltar 100%, né? Fisicamente também, né? Porque a gente perde um pouquinho. E sem dores, né? Para poder eu voltar, voltar a atuar como eu vim atuando, em alto nível, né? Para poder ajudar a minha equipe para estar sempre formando pontos. Galego, vamos botar um pouquinho de polêmica na história. Vamos mostrar esse lance aí de novo para o telespectador. Pênalti, claro. Contusão no Galego. Tanto que ele ficou fora dois jogos. Concorda comigo? Ah, sem dúvida, né? Não tinha por que eu simular um pênalti num momento daquele. Eu tinha dribado o goleiro já. Era chance real de fazer gol com gol aberto. E tanto pegou que eu fiquei dois jogos sem jogar, né? Ainda sinto dores ainda no lugar. E eu tratando duas, três vezes no dia na fisioterapia e ainda sinto dores. Então, ainda volta por cima. Fiquei muito chateado porque, além de não ter marcado o pênalti, ainda tomei o cartão amarelo, né? E eu não ia estar me jogando para perder a oportunidade de gol e estar sendo punido com cartões. Acho que esse não é meu perfil. Acho que tem que se rever um pouquinho esses conceitos aí. Mas é bola para frente, né? Agora focar ainda mais na minha recuperação para me voltar ainda melhor. Galego, agora é outra fase. Vem o mata-mata. É outro campeonato na visão dos jogadores? Ah, sem dúvida, né? Eu sempre gostei de jogos decisivos, de mata-mata, né? É claro que a gente se empenha em todos os jogos, mas quando chega num jogo decisivo, né? Como foi contra a Figueirense, contra a CSA, também vai ser agora no estadual dos mata-matas. Sem dúvida, a nossa autoestima eleva ainda mais, né? Nossa concentração dobra. E tem tudo para a gente desenvolver ainda mais o futebol. Bom, então, torcedor, podem contar com ele. Tony Galego, o motorzinho de ataque da equipe ao venil de Bento Ferreira. Manda um recado para o torcedor. Ah, queria mandar um abraço, né, para todo o torcedor do Vitória aí, que sempre nos apoiou, que nos incentiva. Ele está sempre aqui na artimacada, no show, nos motivando, nos incentivando. Então, que continue vindo, que a gente vai procurar cada vez que passa, fazer melhor para poder dar alegria para todos vocês. O Tony Galego retorna, portanto, ao time de Bento Ferreira. Jorge Buérez, esse rapaz aí dá trabalho ao adversário, viu? É um jogador de muita velocidade, de muita força também. É aquele jogador que luta até o final. Não se cansa, Ferreira. Vai aproveitar essa folga na tabela, porque não haverá o jogo entre Vitória e Atlético, para ter uma recuperação melhor. E começar a segunda fase com a força toda, que ele tem muita força no ataque da Vitória. E vamos à classificação do Capixabão. E daqui a pouquinho tem a nona e última rodada dessa fase, tá legal? Mas a classificação é com o Jorge Buérez. Card na tela para conferir a classificação da primeira fase. Vitória disparada com 24 pontos em 8 jogos. Olha o saldo de gols do Vitória, 24, Ferreira. Impressionante essa campanha do Vitória. Esportiva tem 16, Rio Branco de Venda Nova 15, Linhares 14. Rio Branco Atlético Clube tem 12 pontos. O São Mateus tem 11, Estrela 10, Serra 8. Esses já estão classificados. Atlético de Itapemirim com 4, o Linhares tem 0. Times rebaixados à segunda divisão do ano que vem. Muito bem. No segundo bloco, nós vamos falar da nona e última rodada do Capixabão. Mas antes, eu quero saber do Márcio Laporte. Serra e Palmeiras na Copa Brasil, sob 20. Olha, Ferreira, teve uma alteração de horário a pedido da própria diretoria do Serra. Seria 7 e meia e agora passou para as 20 horas e 15 minutos. É um jogo cercado de expectativas. Por quê? Veio o Palmeiras, campeão atual da Copa do Brasil 2019. Então é importante um time grande e o Serra bem treinado pelo seu treinador, o Alain Moussi. Estaremos presentes, Ferreira. Wilson, Caulite, já que falamos aqui do Sub-20, qual a sua visão hoje do trabalho de base no futebol capixaba, hein, Caulite? Infelizmente, Ferreira, eu falei e venho falando isso. Há pouco eu estava comentando com o Boérico, logo que a gente chegou aqui. A divisão de base salvaria o futebol do Espírito Santo, como salva todo o clube brasileiro. Eu vou dar só um exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo. Aí o Fluminense que não está morto porque tem divisão de base e tem gente para vender e para botar para jogar. Então a salvação daqui seria divisão de base. Só que aqui os dirigentes primeiro querem ser campeão capixaba. Aí vão para a Copa do Brasil e não conseguem passar para frente. Vão para a Série D e não conseguem. A gente está torcendo que o Vitória mude a cara dessa situação agora. E tem tudo para isso. Está fazendo um trabalho já há mais de três anos. Então tem tudo para colher lá na frente. Mas a divisão de base, infelizmente, no Espírito Santo, ela deixa a desejar. Eu não sei quem, a não ser o Vitória, que o Cosminho está na divisão de base fazendo o trabalho. Eu não sei as outras equipes, quem está fazendo e por onde andam os jogadores de divisão de base. Porque você não vê surgir ninguém no profissional que trabalhou na base, na sua categoria. Ou no Rio Branco, ou na Desportiva, como tinha antigamente, que eram fortes de Rio Desportivo. E o Branco tinha uma divisão de base maravilhosa. O próprio Colatina tinha uma divisão de base maravilhosa. Então hoje a gente não vê surgir mais ninguém, infelizmente. A resenha está boa aqui no nosso Esporte Capixaba. Você tem alguma colocação a respeito da categoria de base, ou Márcio Laporte? O Caulich foi feliz quando ele falou sobre isso aí. Eu acho que a base é tudo na vida de qualquer clube. Hoje o Vitória faz um trabalho de base forte. O fruto, o colher fruto só daqui a dois a três anos. E você, Jorge Bairro, qual a sua opinião a respeito desse assunto? A gente vê um trabalho de base bacana no Real Noroeste, que é o único clube formador do Espírito Santo. Revelou o Richarlison e fatura quando o Richarlison é negociado. Tem outro jogador também no Flamengo, que vai na mesma situação para o Real Noroeste. O Linhares tem o trabalho de base e não dá prosseguimento. É o inverso. Ele tem os jogadores da base, mas quando chega no profissional, o jogador praticamente não tem uma oportunidade de fazer uma carreira, porque falta recurso para o Linhares tocar essa bola. A desportiva tem usado no campeonato muitos jogadores da base. Esse Dodô, o Max, né? São jogadores importantes que têm jogado bem e têm participado da desportiva. É isso que o Carlitos falou. O trabalho de base não é pra ser campeão. É pra levar jogadores para o profissional e a partir daí sim. Vai ser entrado nos novos gestores da desportiva. Eles estão de olho, muito de olho nessa situação da base, pra fazer esse aproveitamento e manter o jogador aqui pelo menos por um ano. Ó, o Jorge Boeri é dessa época, Márcio Laporte e também o Wilson Caulete. Não digo nem como homens de imprensa, e sim como torcedor, que quando ia jogar Rio Branco e desportiva ferroviária no Jardim, né, o jogo com cinco horas da tarde, tinha preliminar, que era juvenil, e nós íamos como torcedor pra ver o juvenil e pra ver até o dentro de leite, que começava uma hora da tarde. E cansamos de transmitir esses jogos. Eu, pela Rádio Espírito Santo, você, pela Rádio Vitória. Boeri acompanhou isso também, na época, na Gazeta. Então, por que que não volta essa situação? E o investimento na base não é barato, claro, a gente sabe que não é barato, mas é um investimento melhor do que se você for achar que da noite pro dia você vai fazer o atleta. Quando eu falo pro meu filho Leno, ele não acredita que na nossa geração, no rádio, nós transmitirmos regata, regata, futebol de salão. Chegamos a transmitir handball, sem falar o juvenil e o futebol profissional. Boa época, né, Jorge Boeri? E futebol de salão também. E futebol de salão, então, pelo amor de Deus, tá louco, né? Era uma festa. Lembrando que recentemente, lá na Rádio Espírito Santo, nós transmitimos o basquete. Sim. Do campeonato 2017 ou 2018. Então, Ferreira, as coisas acontecem porque as pessoas realizam, né? Então, se a gente ficar acomodado, achando que tudo não está legal, e não fizer, não botar a transmissão desses eventos, o esporte fica escondido. Como eu falo sempre aqui, você também, no esporte capixaba, que nós temos a missão de dar visibilidade ao nosso esporte. E o gozado de tudo isso que nós íamos transmitir em Colatina, lá em Colatina Futebol de Salão, da Unesc. Da Unesc. Você lembra disso, Carlitos? Sim, sim. Lembra, Olaporte? Eu te conto uma passagem, você vai, porque vocês são homens de rádio mesmo. Eu e Luiz chegamos para filmar um jogo, o Unesc na época, e a Imoréz. A cabine de TV estava ocupada por torcedor. É ou não é, Luiz? De tanto torcedor, Carlitos, mas muita gente, a cidade toda dentro do ginásio de esporte. Olha, amigo, não é brincadeira não, viu? Na regata ali, na curva do Saldanha da Gama, na nossa beira-mar, quando estava Náutico Brasil, Saldanha da Gama e Os Cabral, brincando, brincando, 3 mil pessoas para assistir a regata. Verdade, verdade. Rádio Capixama transmitindo, Rádio Vitória transmitindo e Rádio Espírito Santo transmitindo. Acabou isso, Carlitos? Acabou, infelizmente acabou. A gente está vivendo, já tivemos, né? Já fomos grandes, já botamos, já tivemos 40 mil pagantes nos estádios, e hoje o cara bota 1.500, 2.000, acho que está fazendo uma grande coisa. É verdade, você narrava um jogo, ordem e progresso é disponível com mais de 20 mil na hora livre. Sim, eu narrei um jogo. Não, numa quarta-feira chuvosa, primeira rodada do Capixabão em 1982, Guarapari e Rio Branco, no estádio Engenheiro Alecardo da Araripe, com 18 mil pessoas e chovendo barbaridade, meu amigo. Está louco? Mas nós estamos aqui com a nossa responsabilidade de resgatar essa história do futebol e do esporte amador. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para analisar a última rodada do Capixabão 2020, resenta boa, Márcio Laporte, Wilson Carlitsch, Jorge Bueri, o mais importante, a sua audiência. A sua audiência é a nossa grande felicidade. Segura aí, gente boa! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri